Era aqui nessa galeria que fica na avenida 85 no setor sul, próximo à Praça Cívica em Goiânia, que funcionava a Mahalo Veículos, uma das empresas acusadas de aplicar o chamado golpe do financiamento. A empresa que ocupava parte do piso superior da galeria fechou as portas há cerca de duas semanas e a todo momento chega clientes da galeria se dizendo vítima da empresa. Auxiliar de Sushiman, Adonias tomou conhecimento da empresa através de um amigo que viu um anúncio na internet e pediu para que ele fosse até a Mahalo Veículos ver como funcionava o negócio. Interessado em comprar uma moto, Adonias denuncia que o vendedor garantiu que o financiamento dele tinha sido aprovado pelo banco e bastava um pequeno sinal para que ele pudesse financiar a tão sonhada moto. Adonias pagou R$ 1.500 como entrada, mas só depois percebeu que tinha sido enganado. Eles pediu para eu esperar cinco dias porque era o prazo do banco aprovar, né? Aí passou cinco dias, nada. Nem banco me ligou, nem eles. Aí eu liguei para eles, né? Aí eles pegou e falou que esse valor seria só uma taxa de serviço que eles estariam cobrando, né? Vilma, que trabalha como auxiliar de serviços gerais, também se diz vítima da Mahalo Veículos. Ela mostra o comprovante de pagamento feito para a empresa. Ela fez o pagamento no valor de R$ 2.000,00 utilizando o cartão de débito. Moradora de Trindade, Vilma diz que o filho dela viu o anúncio da empresa no Facebook, se interessou em comprar um carro e eles foram até a sede da Mahalo. De acordo com ela, os funcionários garantiram que o cadastro dela tinha sido aprovado. E bastava fazer o pagamento do sinal e aguardar a ligação do banco, confirmando o financiamento. Ele falou que era um cadastro que estava fazendo, que ele ia pesquisar para ver se o banco ia aprovar, e dizendo que o banco aprovou. Aí eles não me ligaram, aí eu estou ligando para eles e eles não atendem. No contrato, o nome de Vilma foi escrito errado. O número dos documentos e até o nome do pai dela também foram preenchidos errados. O vendedor da Mahalo escreveu vilã ao invés de Vilma. Como o banco não entrou em contato com ela, Vilma disse que começou a procurar a Mahalo, mas não conseguiu mais contato com a empresa. Como tinha o celular do vendedor com quem fechou o negócio, Vilma fez pressão. E as respostas foram irônicas, como mostram esses áudios. Ela falou assim, que não sei o que, que foi na polícia e foi fazer não sei o que lá de dar recol, uma coisa mais ou menos assim, mano. Se quer tocar para esse lado aí, vamos em frente, não tem problema não. Já que a gente se acionou a delegacia, o advogado e reportagem e tudo mais, então vamos resolver dessa forma mesmo, tá? Vamos resolver judicialmente, você vê que você é uma advogada, a gente vê que o nosso e a gente vai acertar as coisas dessa forma, tá? Revoltada, Vilma procurou o banco citado pelo vendedor e através de mensagens foi informada de que nenhum cadastro no nome dela pedindo financiamento tinha sido entregue. Procurado por nossa equipe, o vendedor, identificado como Leonardo, negou a denúncia de golpe e alegou que amarrá-lo é uma consultoria financeira que faz a intermediação de processos junto aos bancos e não é uma garagem ou empresa de consórcio. Vilma afirma que durante a negociação não foi essa a informação fornecida pela empresa. Nós fizemos tudo em certinho, do jeito que ele queria e agora está aqui, desse jeito que está. A senhora acredita que caiu num golpe? Eu acredito. Desde o primeiro dia, que eu estava comentando com o meu menino, falei assim, por que nós pagamos esse dinheiro agora? Mas aí ele falou assim, não mãe, mas deve que vai ser assim mesmo. Aí nós ficamos esperando. Diante de tantas reclamações sobre esse tipo de negócio, o superintendente do PROCON Goiás alerta para os golpes envolvendo promessas de financiamento. Desconfie de ofertas muito fáceis, nada é fácil para ninguém. Esses negócios, essas entabulações financeiras, elas têm regras rígidas estipuladas pelo Banco Central e não são colocadas simplesmente para evitar que você faça o financiamento. Mas muitas vezes são regras colocadas para evitar que você seja uma vítima de um golpe. De acordo com os órgãos de defesa do consumidor, a Mahalo Veículos é apenas uma das muitas empresas do segmento que estão atuando aqui no estado de Goiás. Normalmente, essas empresas divulgam na internet facilidade de financiamento de imóveis e de veículos. Quando as pessoas chegam nas empresas, elas são convencidas a fechar negócio e ouvem a promessa de que o financiamento vai ser liberado, até porque o cadastro delas foi aprovado. Elas pagam uma taxa que seria de serviço, que pode chegar até R$ 2.500. Com o passar dos dias, as pessoas não conseguem o financiamento e nem um banco entra em contato com elas. Só que nem todas as pessoas têm o hábito de ler os contratos como esse aqui. E só descobrem o tipo de contrato assinado quando procuram a empresa. Aqui no contrato, consta que as empresas, elas não são financeiras e muito menos fazem o financiamento de veículos. Apenas elaboram cadastros que nem sempre são encaminhados para os bancos e financeiras. Só depois de muita dor de cabeça, é que as pessoas que assinaram os contratos descobrem que entraram no negócio muito suspeito. Só depois de ler os contratos, é que as supostas vítimas do golpe descobriram que o contrato assinado é, de fato, para prestação de serviços de consultoria. Em uma das cláusulas, consta que amarrá-lo veículos apenas auxilia no pedido de aprovação de crédito em instituições financeiras e bancos, além de atualização de cadastro junto a órgãos públicos, como a Receita Federal. Segundo as supostas vítimas, esse contrato seria uma forma de escapar de investigação, já que durante a conversa com os vendedores, a informação era bem diferente. Os clientes acreditavam que estavam fazendo um financiamento ou consórcio de veículos. Até o valor da parcela do financiamento teria sido repassado para alguns clientes. A Aleviana orienta as pessoas a lerem os contratos e até pedir para um advogado analisar as cláusulas antes de assinar. Cuidados que evitariam prejuízos e dor de cabeça. O vendedor falou muita coisa, geralmente eles falam muito rápido, falam muito felizes, mostram muitas fotos, mas o que vale é que está escrito. Portanto, pegue o contrato, leve para casa, leia, nesse intervalo consulte um advogado da sua confiança, amigo da família ou não. E se ainda assim você não tiver, entre em contato com o Procon, diga qual é o nome da empresa que você está assinando, faça um encaminhamento dessa cópia que nós procuraremos auxiliar para evitar que você seja vítima de mais um golpe. Cuidados que o Davi não teve. O técnico em eletrônica também acredita que caiu no golpe do financiamento. Ele fechou o contrato com a empresa Autocar Financiamento de Veículos, que ele conheceu através de um anúncio na internet. Pagou mil reais e acreditou que estava fazendo um financiamento de veículo. Chegando lá, ela olhou, disse que olhou o CPF, olhou o meu... Estava tudo certinho, disse que estava bom, não tinha como negar o cadastro. E aí fez a minha ficha. E eu assinei esse contrato. Ela pediu uma entrada de mil reais. Mas eu ainda questionei essa entrada. Falei, como que eu vou dar a entrada se eu não sei se o banco vai aprovar. Ela falou, não, a gente não pega a entrada se não tiver certeza. Aqui é porque a gente tem certeza que vai ser aprovada. Como não foi procurado por nenhum banco, Davi buscou informações e descobriu que nem consulta no CPF dele a empresa tinha feito. Investigando por conta própria, Davi foi parar na galeria onde funcionava a Mahalo Veículos. E para surpresa dele, no dia da visita, a equipe da Mahalo era a mesma da Autocar Financiamento. Ele e outras supostas vítimas chamaram a polícia. Tinha umas cinco pessoas lá, chamou a polícia, a polícia veio e a gente foi parar lá na delegacia de flagrante. Chegando lá, o pai dessa mulher, dona dessa empresa, veio também junto e falou que queria falar com a gente. E ele pediu para dar um voto de confiança para ele, que ele ia pagar a gente. Eu pedi um prazo, pedi um prazo para outra semana, a gente concordou com ele. Aí, depois disso que venceu o prazo, ele sumiu. De fato, as duas empresas acusadas de golpe são administradas pelo mesmo grupo. Os contratos da Mahalo Veículos e da Autocar Financiamento são idênticos. O nome do contrato, o espaço para colocar os dados dos clientes e as cláusulas são as mesmas. Até a fonte das letras utilizadas nos contratos das duas empresas são idênticas. De acordo com a Receita Federal, a Mahalo Veículos pertence a Camila Moreira Matias e tem como finalidade o comércio de peças e acessórios para motocicletas, motonetas e veículos automotores. Já a Autocar Financiamento está no nome de Érica de Oliveira Gomes. A Autocar funcionava nesse prédio comercial na Avenida Goiás, no centro de Goiânia. Segundo informações obtidas por nossa equipe no prédio, a Autocar fechou as portas. Mas todos os dias, várias pessoas, se dizendo vítimas, procuram pela empresa. Na Receita Federal, consta que a Autocar está baixada desde o dia 8 de setembro. Outros detalhes levantados pelas supostas vítimas indicam que realmente a Mahalo Veículos e a Autocar são dos mesmos donos. Vilma fechou o contrato com a Mahalo Veículos, mas ao fazer o pagamento, o comprovante do cartão saiu no nome de Érica Moreira Matias. O pagamento efetuado pelo Adonias também foi feito em nome de Érica Moreira. Érica Moreira Matias é irmã de Camila, a dona da Mahalo, e esposa de Érica de Oliveira Gomes, dona da Autocar Financiamento. Presidente da Associação dos Bancos, Mário Queiroz, informa que o simples pagamento de taxas para empresas de consultoria não garante a liberação do financiamento por parte dos bancos. As operações de crédito, elas são analisadas, precisa haver um procedimento cadastral e uma análise de viabilidade dessa operação de crédito. Esse serviço é prestado pelas instituições financeiras diretamente ou por meio de correspondentes bancários, por elas credenciados, para a prestação desse serviço de coleta de dados, de encaminhamento de propostas de crédito e dados cadastrais, que, insisto, precisam passar por uma análise de viabilidade. Desta forma, reitero, alerta à comunidade que o pagamento de qualquer tipo de tarifa não garante que o crédito será liberado. Quem se diz vítima das duas empresas, a Mahalo e a Autocar, afirma que um guarda civil metropolitano teria ligação com os donos das empresas. Durante uma confusão na porta da Mahalo, foi esse guarda civil quem apareceu para proteger os funcionários da empresa, dos clientes revoltados. Entramos em contato com o GCM, mas ele garante que não tem nenhum envolvimento com os negócios suspeitos, mas confirma que a filha dele, Camila Moreira Matias, é a dona da Mahalo. A outra filha do GCM, Érica Moreira Matias, era quem cuidava da parte financeira da Mahalo. Minha filha me ligou que ela estava coagida aí, por uns caras falando que era polícia esses trens, e eu fui para tentar ajudar. Ao chegar lá, o pessoal que estava lá identificou, era polícia mesmo, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, todo mundo está na DHC. Aí elas foram conduzidas para a central de flagrante, elas. Através de um aplicativo de mensagens, Camila conversou com nossa equipe e admitiu que ela é a verdadeira dona da Mahalo Veículos e a esposa dela, Érica de Oliveira Gomes, é a dona da Autocar Financiamento. Ao contrário do que afirmam as supostas vítimas, Camila diz que as empresas dela e da esposa são uma financeira e fazem a intermediação de financiamento bancário, mas não dão garantia aos clientes. Ela nega envolvimento do pai, que é guarda municipal no negócio. Camila afirma ainda que nos contratos constam todo o processo e os clientes aceitam por livre e espontânea vontade, seguindo seus devidos termos. Todas as supostas vítimas desse tipo de empresa foram contactadas através da internet. Interessada em comprar uma moto, Gereci e o filho dela foram até a sede da Mahalo Veículos e ficaram impressionados com a estrutura e com as propostas feitas. Nós fomos lá no escritório, deu uma olhada, tudo muito bem organizado, muito bem arrumado. E ela mostrou o contrato, a gente olhou, leu, parecia tudo muito certo. Gereci e o filho deram mil reais de entrada. No recibo consta a assessoria de financiamento. Como o financiamento não saía, ela foi até a Mahalo, mas a empresa já estava fechada. Não tinha mais ninguém lá, escritório fechado, não tinha ninguém, ela não estava, não tinha mais ninguém lá. Aí tinha mais uns quatro rapazes lá fora também, que também tinham caído na mesma ladainha. Para quem fechou o contrato com essas empresas, acreditando que se tratava de um negócio sério, ficou a frustração e a certeza de que perderam o dinheiro pago com a entrada do suposto financiamento. Aí agora eu vou registrar o BO na Polícia Civil, né? Esperar ver o que acontece. A gente está precisando de ajuda, né? Para poder decifrar esse negócio aí. Eu estou achando que a gente perdeu mesmo esse dinheiro. Então, acha que perdeu esse dinheiro? É, porque o que eles estão fazendo, né? Se eles quisessem devolver, eles já tinham atendido a gente, eles não atendem.